O que você vai ficar de olho nos próximos minutos? A primeira pergunta é, quem vai conseguir evitar erros? Não há muita margem para erros na classificação e precisamos lembrar que as condições da pista mudaram desde o treino livre, ainda mais porque tivemos algumas corridas secundárias. Por exemplo, se o balanceamento dos freios não levar isso em conta, é fácil demais travar uma roda dianteira e ela acabar furada. Do nada você perde sua volta e também um jogo de pneus. Querido, sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. É, vamos ver o que temos aqui. Hiper macio? Hiper macio? Onde que eu vejo aqui? Acerto do carro. Será que eu coloco esse, cara? Ah, vai esse aqui mesmo, hein? Vamos para a pista. Agora ver as informações sobre o nível atual de desgaste dos pneus e de dano, pressione o botão MFD para abrir o... Tá bom, querido. Vambora. Vamos abrir uma volta boa aqui, tentar fazer essa classificação sem sustos e já peço desculpas pela luz que fica piscando. Perdão pelo vacilo. Ui, peraí. Calma aí. Vamos voltar. Vamos reiniciar a sessão. Desculpa aí, caiu um negócio aqui na mesa. Quase acontece uma tragédia. Agora sim. Não era o mouse que ia cair, era o meu celular que ia cair dessa vez. Nossa, ia ser um... Um pandemônio se ele cair no chão, porque ele não tem capinha nenhuma, não tem película nenhuma, ia ser uma tragédia. Vambora. Agora sim, sem sustos. Enfim, desculpa pelas luzes que ficam piscando. Não sei como arrumá-las. Vamos lá, tentar fazer essa volta sem susto agora, hein? É sem susto, não é batendo. Temos uma Toru Rossa na frente. Tá bom, tá bom. Eu perdi um pouco de tempo, mas pra primeiro, pro Q1, eu acho que é o suficiente. De qualquer forma, ganhei nesse final. Você acabou de fazer a volta mais rápida. Bom trabalho. Vamos voltar para os box. Box, box, box. Voltar para a garagem. Não precisa de... Esqueço que não precisa de mouse aqui. Vamos ver as informações da corrida. Aqui. Avançando, avançando, avançando. Terceira, quarta, quinta, sexta posição. Por enquanto, sexta, tá bom. Vai passar o tempo. Acho que estamos tudo bem. Tranquilo. Uma voltinha só. Só para eu cumprir a tabela. E beleza. Avançar. Bom, por enquanto, sem sustos. Vamos tentar fazer uma corrida sólida, boa, consistente, sem sustos. Tudo bonitinho. Vamos embora. Q2. Agora o bicho começa a pegar. Já temos uma Ferrari ali. Acho que ela não vai me atrapalhar, não. Se ela me atrapalhar, significa que eu estou muito rápido. O que vai ser bom. 330. 330. Ok. Ok. Por enquanto... Ok, só. Não me parece que vai ser uma volta muito boa, mas... Eu estou acompanhando a Ferrari, eu acho. Tá bom. Eu vou ver ela está de pneu macio. Já pensou? Acho que não. Acho que não tem ninguém de pneu macio. Só hiper macio e ultra macio. Ó. Está com pneu igual o meu. Estou bem, estou bem. Eu acho que eu vou ter até um vaquinho aqui. Acho que eu vou conseguir avançar para o quê? Três? Sem sustos. Ui. Muito bom. P1. Mas, obviamente... Não vamos manter essa posição. De qualquer forma, acho que vai ser uma posição bem sólida para a gente avançar para o Q3. Que é o mais importante agora. Nossa melhor volta até agora é de 1 minuto 10,9. Desculpa aí a luz de novo. Ó. 1,10,9, cara. Estou meio segundo na frente do segundo colocado. Do Bottas. Está bom, hein. Foi uma bota boa. O hiper macio é mais macio que o ultra macio? Acho que não, né? Bom. Passei. Muito bom. Passei para o Q3. E o meu companheiro de equipe ficou na 14ª posição. Coisa linda. O Verstappen vai ser punido com 5 posições. Muito bom. Final de semana está se desenhando muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Q3, hein. Está bonito. Está sem susto. Vamos embora. Eita, nós. O tempo está fechando. O tempo está fechando. Vamos lá. Aproveitar essa pista antes que a coisa piore. Muito bom. Carreguei bastante velocidade para o começo da volta. Estou um carro saindo ali, mas acho que não vai me atrapalhar, não. Errei. Ui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Concentração. Na última curva, de fato. Vamos lá. Será que eu abandono essa volta e tento outra? Vou completar ela e vou tentar dar mais uma volta. Vamos ver. Caramba, viu? Caramba, viu? Você caiu para o quinto lugar. Quinto lugar no verde. Está bom, está bom. Uh, meu Deus. Não se estou me aproximando do carro da frente como eu gostaria, viu? O bicho pega no Q3, cara. Nossa senhora. Estou freando muito tarde ali. Vou completar a volta, voltar para os pits e tentar de novo. P3, coisa linda. Vou botar para a garagem, vamos embora. Quantos minutos faltam? Seis minutos. Posição 4, por enquanto. Vamos avançar até aqui. Tá bom, vamos embora. Que posição? Exatamente onde achamos que você se classificaria. Ah, tá bom. Queridão, você achou que eu ia estar com quarto nessa... Nessa altura do campeonato aqui. Não vem, não. Vamos lá. Vamos tentar fazer uma volta bem sólida. Olha, eu já fiz um 10.9, cara. Eu consigo coisa melhor aqui. Eu estou errando naquele hairpin ali. Hum, está começando a churrascar. Tem que ser agora. Tem que ser nessa volta. Eu não sei nem se vai dar mais. Errei, 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 errei. Ah... Que saco. Está molhado o piso já. Olha. Bom... Acho que quase ninguém vai conseguir melhorar, né? Vamos ver. Olha, não freia, cara. Não... Não freia, não vira. Vou tentar um milagre agora. Mas está bom, hein? P4 está ótimo. Vamos ver se eu consigo me manter nela, né? Opa! Desculpa aí. Vamos lá. Última tentativa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito boa, não. Ah, não está bom, viu? Não está bom, não. O carro está distracionando demais. Não está bom, não. Não está bom. Uh, meu Deus. Esquece. Vamos para... Corrida. Voltar para a garagem. Bom, vamos lá, senhores. Voltamos. Acho que agora está tudo certo. Vou conseguir colocar o displayzinho. O que essa mulher tem a me perguntar agora? Você desenpeita incrível. Você desenpeita incrível. As coisas pareciam apertadas entre você e seu rival por um tempo. Mas você saiu por cima, não saiu? Kurtimos a disputa. Ok Não tenho Que falar sobre isso Certo Muito obrigada Te conheço só Sei de onde você vem É isso aí, é agora, hein É agora, é agora, é agora Vamos ver o que tem aqui, tomara que não esteja chovendo Eu quero uma corrida tranquila, quero chegar nessa posição Que eu tô largando Tá bom demais, sexto Nem como foram mais rápidos que eu, se aquela pista tava tão molhada Talvez eu seja Enganado, talvez eu tava só errando Talvez a pista não tava tão molhada assim Talvez só seja eu Que seja ruim Eu tô com moral aí, hein Tô com essa Red Bull aí Essa Red Bull aí, eu tô te olhando, hein, Red Bull Ah, vai ser ferraço Como assim? Vai lá falar com o outro cara Com o Huckenberg Vai lá ver onde ele tá Mas você vai ter que andar bastante no grid, tá? Tá muito atrás de mim Oito posições Seis posições Seis posições Não, oito posições Opa, céu azul Coisa linda Tá bom Coceiro no nariz Coceiro no nariz significa sorte Quem venceu Foi ninguém menos do que Gilles Villeneuve Gilles Villeneuve Que veio o canadense na história A vencer a corrida em casa E que recebeu como homenagem póstuma A honra do autódromo ser rebatizado com o seu nome Parabéns, Gilles Ah, e aí? Setor 1, 2, 3 Muitos DRS pra ser ativado Speed Trap ficaria no final Da reta antes da chicane O que é isso, querido? Estamos quase prontos pra começar É assim que o grid de largada vai ficar pra corrida de hoje Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta incrível ontem E ao lado, em segredo, está Sebastian Vettel Percorrendo o restante do grid temos Cara, eu fiz tempo pra pole Naquela hora que eu fiz um 10 e 9 Ah, eu estou em quinto O Verstappen foi punido Vamos lá, queridão É nóis agora É... tá Estratégia de corrida 22 minutos previstos São 18 voltas Cacetada Tá bom É agora Tudo bonitinho Acho que vamos, hein Larguei bem, larguei bem Ui Ai Fica aí, querido Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Tá bom, tá bom Muito bom Muito bom Uh O começo é sempre tenso Tá chegando nessa Ferrari Acho que é o Kimi aqui, né Muito bom Muito bom Já passei e consegui dar aquela fechadinha básica Pra ele não conseguir Ter uma boa recuperação Pra passagem clássica P4 Vambora Ai, desculpa aí Os botas Fettel E Hamilton Ai, caramba Uh Tá difícil ali, cara Tô fazendo errado Tô fazendo errado Tô perdendo contato Calma, calma Turco, calma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Perdi muito contato já Mas tudo bem Nosso objetivo É essa região aqui mesmo Ok, entrando na volta 3 agora DRS foi ativado Tô pegando contato Eles tão chegando nele Nossa senhora Meu Deus Estamos acumulando desgaste no AMG VK Vamos ter que ficar sem a mistura rica de combustível pra dar conta Tá bom Quem se importa Caramba Oh, meu Deus Concentração 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 Eu fico desconcentrado, cara Prestar mais atenção nos pontos de frenagem Sem DRS Óbvio Tô muito atrás Greta feia ali atrás, hein Red Bull passou a Ferrari ali atrás de mim A diferença com o carro da frente é D3,4 segundos Ele vai vir seco atrás de mim agora Muitos errinhos Erro bobo Pelo menos acertei essa curva Pelo menos acertei essa curva Saiu da ponta Saiu da ponta Não tá vendo ninguém Muita equilíbrio Muita equilíbrio Nisso aqui, cara Ok, melhorei Nossa Vai ter chuva, cara Já tô sendo muito pressionado Eles vão conseguir abrir o DRS Agora eu tô Eu tô no bambu Que bom, né Que bom Ok, a janela do pitstop está aberta Janela do pitstop é aberta pra você Para agora não O meu tá ficando horrível Entra nos boxes Acho que eu não vou entrar agora não Em volta 6 São 18 Ah, vou entrar Vou entrar Vamos lá Tudo bonitinho Tudo bonitinho Vai, vai, vai Cadê? Achei que era ali, cara Vai Ah, o que que aconteceu, cara? O que que aconteceu? Me fala Por que? Por que? Por que? Cuidado Cuidado Tudo que eu queria era uma corrida tranquila Ok, tudo limpo Oh, laia Não tem Final de semana Final de semana fácil mesmo Era um DRS pra mim Sem DRS Ai, ai Voltei atrás do Huckenberg É impressionante Dando que nem um retardado Ultrapassando que nem um débil mental Esse é o jeito do turco pilotar Vamos ver se é o jeito E não faz mal Vamos chegar no Huckenberg Seja pro bem ou pelo mal Ih, laia Eu vou te contar, viu Carro parado O que que é? Nem sei quem é Tempo tá fechando A pista está liberada Bandeira P10 Ai, meu Deus do céu P9 Passar esses três aqui Vai tá bom A diferença de tempo para o carro da frente É de 1,6 segundos O Huckenberg passa todo mundo ali Querido Tá rápido Nossa senhora Nossa senhora Que ultrapassagem foi essa Que punição, meu querido Que punição, cara Sexta posição Depois daquele caos todo Nossa O carro tá muito nervoso, cara Décima volta Décima volta P6 Tá bom Tentar fazer bonitinho Tentar fazer certinho Vou abrir um pouco do Huckenberg Mas é só falar Que eu vou fazer certinho Que acontece isso Mas é brincadeira Ok O pneu tá horrível Já Ah, chuva 10 minutos ainda Acho que não vai chover não Acho que esse problema Não vamos ter Voltou a sair sol Parece Ouviram? Foi o mouse caindo de novo Toda vez ele cai, cara A boa notícia é que o Huckenberg ficou pra trás Mas a má notícia É que uma Red Bull passou ele Então Vamos ter que lidar com isso daqui a pouco Nossa diferença com o carro da frente É de 9,2 segundos Nosso carro tá muito nervoso Vamos lá Ui Bom é que eles estão brigando entre si Ali parece que tem 3 carros ali atrás E eles não estão nem perto de abrir o DRS pra cima de mim Volta 13 Vambora Nossa diferença para a ponta é de 23,0 segundos A diferença de tempo para seu companheiro é de 2,3 segundos Hum, tá mais perto do que eu imaginei Acho que eles estão chegando Vai ser difícil, cara Tentar usar a mistura rica aqui Mesmo não podendo Vamos ver o que eu consigo fazer Nossa Caramba Tá pertíssimo, cara Tá pertíssimo Tô forçando muito a curva A frenagem daquela curva ali Uh, que caramba, cara Que correria Certo, a diferença A frente é de 10,8 segundos Tô chegando Muito a curva ali Uma Red Bull, não sei quem que é Vamos lá Vamos lá Volta 15 Meu Deus Chegou de vez Vão ser 3 voltas 3 voltas daquele jeito E é uma Red Bull agora, né Chegando em mim, cara E é um, é um, é um, é um, é um, é um, é uma Red Bull Atenção, muita tensão Errei Errei, perdi tempo Fala fechadinha básica No hairpin, cara, ele não vai conseguir passar por fora E eu não vou dar o lado de dentro pra ele Então Vamos lá Volta 16 Voltando umas corcadas violentas ali Ok, a diferença de tempo Para o líder, 27,2 segundos Vamos lá, vamos lá Você está aumentando a diferença em relação ao carro de trás Em cerca de 5 testes por volta Estou ficando sem pneu, meu querido Estou ficando sem pneu Está bom, está bom Dá tempo, dá tempo Meu Deus do céu Começando a ir bem Está começando a fechar o tempo de verdade Acho que não vai atrapalhar em nada não Nem começou a chover ainda Cadê o cara? Badei atrás Ok Última volta Esta é sua última volta Última volta da corrida Calma Calma, calma, calma Aí, errei Caramba Praticamente já queimamos nosso excesso de combustível Logo voltaremos à venta Não espere demais para diminuir o gênero do motor Tá bom, tá bom Vou deixar para aumentar de novo na reta antes da chicane A diferença com o carro da frente é de 14,2 segundos Acho que foi Vamos garantir um sexto lugar Nossa, que beleza Nossa senhora Caramba Tem uma corrida que é fácil, cara Impressionante Tem um desempenho fantástico da Ferrari Incontestável Então, Anthony Davidson Como ele se diz Acho que as condições favoreceram o carro hoje O vento, a temperatura da pista, tudo Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa Então, quanto mais você conseguir manter essa temperatura Melhor sua corrida E foi exatamente isso que aconteceu O carro parecia estar à vontade Não sei o que vai quebrar antes Meu carro ou o mouse É hora do pódio Conforme os pilotos aparecem Um deles, com seu macacão vermelho conhecido Se dirige ao posto mais alto Vitória fantástica da Ferrari É isso aí Agora vamos ver a classificação dos pilotos É um bom resultado para Sebastian Vettel Que avança ainda mais no topo da tabela Agora eu vou te fazer uma pergunta, Anthony Davidson Pra você Quem foi o piloto do dia? Bom, depois de uma corrida como essa Tem que ser o Charles Leclerc, não? Um percurso limpo, suave Ele deve estar satisfeito Vejamos como está a situação no campeonato de construtores Chegou em décimo, né? Com a Sauber Tá ok Outra equipe que está satisfeita com esse grande prêmio É a Sauber Que conseguiu um bom resultado para subir na tabela Foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana Espero que tenham se divertido tanto quanto eu Tchau, até a próxima Tchau, até a próxima Vamos lá, classificação Estou em quarto ainda Mas o Ricciardo está me Me incomodando ali Cadê o... Ah, o Raikkonen está ali Cadê o... Nossa Cadê o Hamilton? Nossa, o Hamilton está em sétimo O que passa, Hamilton? Meu Deus Tá bom, né? Não está muito realista isso Ah, não, quero ver de... Construtores A quarta posição ainda Tá, tá bem No construtores a gente está bem estabelecido na quarta posição Eu acho que tem uma posição realista para a Renault Essa McLaren em quinto aí que não faz muito sentido não O certo era a Haas ali brigando com a Renault E a McLaren em sexto Em sétimo até ali Porque a Force India também está melhor que a Renault Na realidade Senhores É o que temos para hoje Corrida tensa Fiz um monte de errinho ali Não pilotei bem Ah, nas Chiquenes ali eu estava cortando mais caminho do que eu gostaria Não sei o que aconteceu nos pits O carro ficou parado Eu estava apertando a embreagem certinho ali Mas enfim É o que temos para hoje Foi muito bom de modo geral Tirando essa parte da minha pilotagem do problema nos pits Sexto lugar Estou no 100% de novo aqui na dificuldade Então acho que foi uma corrida bastante sólida Apesar dos pesares Dava para ir melhor Se eu não tivesse tido aquele problema nos pits Talvez eu conseguisse brigar ali com o Ricciardo pela quarta posição Você vê que eu acho que eu não ia ter tanto ritmo assim não Mas tá bom É isso aí A gente se vê então nos próximos vídeos, beleza? Tchau, tchau pessoal Tchau pessoal